Oi, meu nome é Enei, no último episódio do Dragon Blocks Online, eu aprendi o Super Saiyajin, continuei treinando e também aprendi uma técnica nova pra treinar e ganhar mais training points. E aí, já imagina o quão forte eu tô? Ah, moleque, nem tenta imaginar, porque eu tô forte pra caramba e vou ficar mais ainda. Fala aí, meu dofusmafuzinhas, aqui quem tá falando aí, e se bem-vindos a mais um vídeo de Dragon Blocks Online. E é o seguinte, no último vídeo vocês fazem, vocês sabem que faz muito tempo, né? Então, sabe por que faz muito tempo que eu fiz o vídeo de Dragon Blocks Online? Porque o server entrou em manutenção, só que os donos do server falaram comigo e conseguiram me dar acesso, tipo, antes do que algumas pessoas pra conseguir jogar. Então eu tô jogando um pouquinho e também eu ganhei algumas coisas que é, tipo, essa armadura muito da hora, mano. Que é a armadura nova do mod, alguma coisa, sei lá, alguma coisa nova que eles colocaram, que tem agora. Que é a armadura do Zamasu Fusion, que é a armadura do Zamasu na fusão, tá vendo? Mano, o negócio é muito louco, velho. É tipo, o Zamasu na fusão, o bagulho é muito, muito da hora mesmo, na moral, é muito, muito foda, velho. E aliás, deixa eu tirar o shaders, né, que eu tô de shaders, mano. O shaders fica uma porcaria nesse server desses caras aqui, porque eu não sei, eu não sei porquê, mas fica muito claro. E é o seguinte, mano, eu tô com XP, eu tô com XP, eu tô com TP pra caramba, tô com a XP que é uma merda. Minha XP resetou e meu TP continuou alto do antigo. Eu acho que alguns dados do antigo, olha que bonitinho, eu acho que alguns dados dos antigos perderam, tá ligado? Alguma coisa assim perdeu. Eu não sei que porcaria aconteceu, mas enfim, eu não sei que minha XP foi uma merda agora e meu TP tá alto. Vou nem me perguntar porquê, não quero nem saber porquê. Eu poderia ter... ou eu troquei? Ah, eu lembrei, mano, eu troquei meu XP todo em TP. Eu tô moscando aqui, por isso que o XP tá baixo. Nossa, agora que eu lembrei, mano, que bosta. É, e eu tô com bastante TP, mano, tô com 400 mil. De compensação, como a gente tava no outro server, resetou a minha superforma. Vocês lembram que eu tinha a superforma 1? Então eu vou ter que comprar de novo, traduzindo. Ó, agora bem que com TP que eu tô, eu posso comprar um monte de coisa. Mas antes de mais nada, eu vou pegar e vou comprar tudo que é necessário, né, mano? Que isso? Quer dar uma porrada em mim? Gente, pra quê? Tomei logo um porradão na... Ó, matou. Matou o bichão, olha. Matou só porque me deu um tapa. Boa, é assim mesmo que funciona. Tem que matar mesmo. Me bateu, tem que matar, mano. Deixa eu upar tudo que eu posso upar aqui, velho. Pronto, já era. Já tô com tudo no máximo. Quanto já sobrou? Nossa, ainda tem como aprender praticamente duas superformas ainda, velho. Deixa eu vir pra cá. Cadê? Aqui. E aqui. Perfeito. Nossa, a outra já custou um milhão. A outra eu já não vou aprender nunca, pelo visto, né? Vamos ver aquela superforma que eu tenho aqui. SuperSayad 1. SuperSayad... Então aquele com coisa aumentado. E com coisa aumentada vezes 3. Eu estou... Create 3. Nossa, eu fico forte pra caramba, velho. Olha como eu tô forte. Nossa, já tá muito louco. Mas o complicado é que eu... O que é isso? O cara aditou ali? Só que o complicado é que, tipo, é um milhão agora pra upar a próxima, né? Pra próxima vai demorar muito pra upar. Traduzindo. Jesus Cristo, tá maluco. Não vou nem... Não quero nem saber. Agora eu já sou um SuperSayad muito foda, velho. Eu quero ver também quando ficar de noite, quando eu virar um macaco. Se eu vou ficar mais forte ainda. Ah, eu queria dar um recado pra vocês que é importante. Que é assim. Eu tô vendo aqui que muita gente tá reclamando que o server tá travando muito, tá bom, pessoal? Que o server tá travando, que o server tá arrumando. Até onde eu sei, eles tão arrumando o server por isso tá fora de ar. Mas eu vou procurar um outro server. Eu vou desenvolver alguma coisa, eu não sei. Eu vou ver alguma coisa aí que eu consiga tá com um serverzinho diferente pra gente, tá? Um server brasileiro e tal. Alguma coisa assim. Porque eu tô vendo que vocês tão reclamando que tá travando. Que muita pessoa não consegue jogar comigo. Que isso, que aquilo. É porque o server não é gringo, pessoal. E o server não é meu. Então, tipo, não adianta vocês reclamarem pra mim. Eu não vou conseguir arrumar nada. Mas, enfim, vamos lá. Ah, eu quero fazer uma... Mano, eu vou aproveitar que não tem ninguém no server, que eu tô sozinho. Vou fazer missão a rodo, mano. Vou fazer missão igual retardado. Oxi, o que aquele cara pode... O que esse cara pode... Será que agora eu tenho alguma coisa no server? Ah, sei lá, mano. Pode reviver. Ah, tá. Isso aqui é de quando o cara morre. Entendi. Beleza, tô entendendo tudo. Tranks. Vamos ver... Amarelo, hard. Vamos lá. Vamos no Tranks agora. Acho que eu faço a minha melhor ali. Cadê? Warp Android 13. Warp Android 13. Eita, caramba! Jesus Cristo amado. Acho que foi uma má ideia vir pra cá, mano. Nossa, agora que eu percebi. Meus itens... Nossa, resetaram, mano. Pode voltar pro spawn. Volta pro spawn, uma fusão. Pelo amor de Deus, volta pro spawn rápido. Volta pro spawn rápido. Nossa, mano. Agora que eu percebi que eu não tenho carne. Aqui tem carne, será free o item. Ah, tem carne. Olha a minha roupinha aqui de fusão. Tá aqui. Ah, tem mais carne aqui, mano. Tem praticamente dois packs de carne. Pelo menos mal, né, velho? Nossa, agora que eu percebi, mano. Minhas caras de dinossauros. Tudo que eu tinha pego. Um monte de coisa. Nossa, eu perdi tudo. Será que não tá aqui? Não, não tá. Caraca, mano. Eu perdi tudo, velho. Nossa, eu ganhei pelo lado que eu tô mais forte. Eu ganhei TP e tal. Mas eu acho que fora que eles me deram TP. Sério. Eu tenho certeza fora desses caras que me deram TP. Porque, tipo, como eu tô na fase beta, eu acho que quando voltar, tipo, o beta, sei lá, o servidor novo deles, eles vão dar TP pra todo mundo, né? É o justo. Porque pelo tempo que a gente ficou sem jogar, né? O mínimo que a gente pode fazer é ganhar TP. Sério. O mínimo que a gente pode fazer é ganhar TP. Então, eu acho que como eles deram pra mim, pelo visto, eles deram pra outra pessoa. Porque eu não lembro de ter 400 mil de TP. Eu acho que eu não tinha tudo isso. Eu não lembro. Sério. Eu não posso confirmar. Mas eu não lembro de ter 400 mil de TP. Eu não lembro nem um pouco. Tá, vamos lá. Eu vi que a do Trank já é difícil. O amarelo já é meio difícil. Que é a de matar. Ó, Mad Vigita. Super Android 18. Vamos ver o que mais tem aqui. Essa aqui é muito fácil, né? Eu vou chamar... É, moderado. É muito fácil. Lucario também não. Melhor, eu vou na do Lucario. Vamos ver. É o Arp Lucario, né? O Arp Lucario. Vamos ver isso aí. Vamos ver como é que é isso aqui. Tá. O maior bicho tem uma da V. Nossa, mano. Já é difícil também, velho. Eu não consigo travar a mira nele. Por quê? Por que eu não consigo travar a mira nesse retardado? É, eu dou dano. Ah, nossa. Eu tô com espada. Será que é por causa disso? Não, né? Nossa. Eu não consigo travar a mira nele. Da hora. Da hora. Eu sei que essa missão aqui dá pra... Nossa, ele tá quase me matando, mano. Tá louco. Nem presta atenção. Tá maluco. Eu tô quase morrendo por um Lucariozinho aqui. Ó o Pikachu morto ali já. É, ele dá 200 de dano por ataque. Dá bastante. Nossa, mas também quando eu sair daqui ele recupera a vida toda, né? Traduzindo. Traduzindo. Eu não posso sair. Eu tenho que ficar batendo nele sem parar. Nossa senhora, mano. Eu tô lascado. Tenho que completar os negócios tudo de novo. Ainda bem que eu peguei esse pack de coisas. Ia ser bom se eu tivesse como travar nele a mira. Mas não tem. Eu não sei o que aconteceu, mas a mira não tem como travar nele. Ele tá bugado, algum coisinho. Nossa, mas essa missão do cara aqui deve dar XP pra caramba, né? Porque o bicho ficar me dando 200 de dano a cada tapa, no mínimo que ele tem que fazer me dá muito XP. E também ele recupera a vida pra cá. Ah, não tenho troféu. Você vai falar pra vocês, nossa, se eu tivesse troféu eu pegava... Ah, eu perdi meu poder também. Legal, agora que eu fui perceber. Legal, não tenho mais poder. Eu tinha um Kamehameha, agora não tenho mais um Kamehameha. Bacana. Bacana, pô. Legal. Eu tinha um Kamehameha, agora não tenho mais um Kamehameha. Entendi. Eu vou ter que matar o cara aqui no seco sem poder nem mirar nele, porque não tem como mirar no bicho, olha lá. Tô ficando nervoso já, sério. Sai daqui, mano. Se eu tivesse pelo menos um Kamehameha. E o bicho não para de bater, olha lá. Tá no tacão lá pro Kamehameha do Judas. Já para de me bater, mano. Vai, recupera. Quando eu recuperar 100% da minha estamina, eu vou pra cima dele. Vem cá, mais carne de porco. Tô quase 100% da minha estamina. Quando tiver 100%, eu vou pra cima dele. Vou comendo até recuperar. Pronto, agora eu tô 100%. Vai, vamos. Vem pro pau, vem. Agora você vai apanhar tanto, mano, que você vai ficar até tonto. Aproveita que eu tô forte. Eu tô na minha super forma 3. Já, já tô. Tô no máximo já que eu posso chegar. Pronto, vem pro pau. Já era, já. Agora eu não posso mais bater nele. Tem que recuperar de novo a comida e esperar voltar a estamina. Vai, volta. Volta a estamina, pelo amor de Deus. Nossa senhora, o bicho me tá... Isso, cai na água. Boa, boa. Cai na água. Boa, cai na água, meninão. Fica na água. Isso, fica na água. Só não recupera muita vida. Isso, fica bugado. Nossa, que maravilha. Tá bugado na água. Tá bugado na água o bicho, olha. Ah não, tá bugado caramba. Felicidade de pobre... Ah, agora ele tá parado. Vai, vem, vem pra cá, vem. Vem, fica aqui. Fica aqui, vai. Fica aqui, vai bichinho. Isso. Nossa, boa, mano. Agora que eu joguei no paredão, vou conseguir arrebentar. Então, tomara que isso aqui dê bastante TP, né, velho? Porque o saco que é pra matar esse bicho aqui, eu sem meu poder, eu preciso de muito TP. Sério, tem que dar no mínimo muito TP essa missão desse Pokémon aqui. Vai, vem. Vem, vem, vem. Vai, toma pau, toma pau. Ó o cara ali perguntando o ponto que você veio pra uma briga. Híbrido. O que será que é um ser híbrido, mano? Será que é tipo o cara que é duas raças, alguma coisa assim? Ih, Lucariozão, você vai continuar me batendo, vai continuar tentando me espancar ou eu posso te arrebentar já? Posso te quebrar na porrada? Posso quebrar você na porrada, né, pelo visto, né? Vem pra cá, vem, não corre não. Putz, quer ver que ele vai... Ele tá ganhando 10 mil. Não, 10 mil não. 10 mil não, 10 mil não. Tá louco? Nossa, se eu sair da zona de trabalho ele ganha 10 mil, velho. 10 mil não, tá maluco, mano. Nossa senhora. Vai, continua, vem com a porrada. Vai, continua vindo. Nossa, não vou pular mais nem lascando. Eu pulei 1.002 Cobb Claws, né? O que é isso? Nossa, quando o cara de server gringo os caras instalou uma tradução, só que a tradução traduz literalmente tudo. Então, tipo, é 1.002, o nome do cara fica 1.002. Mão engraçado, mano. Ele perde até o nick dele. Vai, vai, vai morrer. Agora você morre. Ah, daqui a pouco, meu Deus do céu. Por que é tão difícil assim matar um Lucario, né? Lucario todo bugado ainda aqui. Tá com skin de Steve, isso aqui não é um Lucario, não. Agora ele morre. Ah, a próxima enxergia de estamina ele morre. Vai. Encheu. Tchau. Foi pro saco. Olha, o que que ele deu? De aura. Desiste de aura. O que que serve isso? Ele deu uma aura pra mim. Esquisito. Vamos voltar pro spawn. Olha, uma... 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 Um negocinho aqui que eu esqueci qual é o nome. Esfera do dragão. Vamos voltar pro spawn, vai. Spawn. Pronto. Vamos voltar pro spawn. Vamos ver o que que essa aura faz, né? Se ela é pra completar alguma coisa aqui. Pra que serve essa aura? E, nossa, olha, mano. Eu tô super saia de engordo. Eu tô super grande, velho. Eu tô super saia... Eu tô, tipo... Um super saia de engordão. Eu tô muito grande, velho. Meu Deus do céu. Tá, vamos vir aqui. Cadê? Qual era? Era essa daqui, ó. Complete. 15 mil de TP. E, olha... Não dá muito, mas dá bastante até. Conta alguma coisa esse 15 mil de TP. Pra quem quer ter... Pra quem quer um milhão, né? Pra quem quer um milhão é meio complicado, mas conta um pouco. A dele era que cor? Era roxinha. Deixa eu ver quantos mais tem roxa. Ele wrote some bitches. Warped training. Vamos ver essa warped training. 70 mil. 100 mil. Nossa senhora. Vai demorar dias pra matar isso aqui. Quer ver? Vamos ver. Nem lascando que eu vou fazer essa missão. Esquece? Nem lascando. Nossa, isso é muito difícil. Nem lascando que eu vou fazer essa missão. Esquece? Nem lascando muito que eu vou fazer essa missão. Nossa senhora. Nem las... Ó, peraí. Deixa eu ver um negócio. Peraí. Deixa eu ver um negócio. Eu quero muito... Ó lá, lá, lá. Ó lá. Ó. Vai, olha pro céu. Olha pro céu. Vai retardado. Isso. Uh! Macaco. Peraí. 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 Nossa, isso aqui que eu queria fazer, mano. Eu queria muito fazer isso aqui. Eu queria ver qual é o mais forte. Será que ele fica tão forte assim? Macacão Sayajin. Vamos ver. Nossa senhora, mano. O macaco Sayajin é muito forte. Meu santo Jesus Cristo. Meu Deus. Mano, peraí. Warped missions. Agora eu vou pra missão, mano. Essa aqui é a... Nossa. Nossa senhora. Meu santo Jesus. E aí, vai ficar bugado mesmo? Meu santo Jesus. Mano, o macaco é muito OP. Deixa eu ver esse negócio aqui, Sans. O que que é isso? Sans. Warped missions. Warped missions. Beleza. Eu só come... Iezinho, sai daqui, zumbizão. Vamos pra warped missions. Bem que eu tô sem nada, né? Mas vamos ver como é que é essa warped missions aí. Se eu consigo fazer alguma coisa. Que isso? Por que eu tô enxergando nada aqui? Será que o macacão não passa aqui, mano? Ah, tá de sacanagem que o macaco não passa aqui. Ah, então não pode. Se o macacão não passa ali, então eu vou pegar. Quer ver que eu vou me transformar de macaco? Tá gastando. É, gasta aqui pra caramba, né? Ah, eu preciso de comida. Mas, meu Deus... Mano, eu já vi que a melhor forma desse jogo aqui é do macaco, velho. Nossa, certeza. Mano, a melhor transformação aqui é o Golden Osaru, mano. Que é o macaco dourado. É a melhor transformação... Mano, não tem transformação melhor que isso, velho. Warped missions não. É o Warped Spawn. Warped... Não, é só Spawn. Isso, Spawn. Nossa, mano. Eu vi hoje que a... Nossa, que a transformação... Da transformação é do Osaru, do macacão, é a melhor, mano. Ó, ainda tem um item aqui, ó. Quem que entrou... Eu vou deixar um desse aqui, ó. Que como eu ganhei dois sapatinhos desse aqui, vou deixar um. Que quando eles disponibilizarem o server, quem mexer nesse baú aqui pode pegar esses itens dos amassos aqui, ó. Nossa Senhora. Vamos ver... Ô, vamos ver o que mais tem pra cá. O que mais a gente pode usar. Eu tava usando o treinamento da Warped King e Kai, né. Não sei se eu falei pra vocês, mas eu tava usando esse treinamento aqui, ó. Ô, caramba. Beleza, não consigo ir agora que eu quero, né. É, não consigo ir. Agora que eu quero, não consigo ir. Ó, o Saitama. Parece que é um NPC do... Um milhão de vida. Um milhão de vida. Pera aí, vamos clicar no botão G dele. Dez pra um dia. Será que tem como alugar ele por um só? Dez pra cinco dias. Eu quero só um dia de você, pô. Só um diazinho. O que que custa? Não quero cinco dias, não. Imagina... Mano, se ele me ajudar, eu vou conseguir fazer um monte de quest. Vou falar um negócio pra vocês. Um esquema, um esquema muito bom. Um esquema muito bom pra vocês. Vocês que vão jogar no server quando ele estiver disponibilizado. Seguinte. Mano do céu. Sabe o que você faz? Mas... Vem aqui, ó. Consegue esses negócios aqui, tá vendo? Esse daqui, ó. Esse negócio que eu tenho. Esse troféu. Igual, esse cara aqui, ele troca troféu. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Esse bichão aqui troca troféu. Oxi, o que que eu tô fazendo, mano? Aqui, ó. Esse bichão aqui, ó. Ele troca troféu. Um troféu, você tem ele durante três dias. Mano, dá um troféu pra esses bichos aqui. Só um. Pra esse daqui, ó. Se você tiver só um. Se você tiver dez, dá pro Saitama que ele deve ser mais forte. Se você tiver três, dá pra aquele cara ali que ele deve ser mais forte. Aí sabe o que você faz? Você aluga eles por um dia que todo personagem que bater em você, eles vão lá e batem no personagem, entendeu? E ele é muito forte. Mano, é muito forte. Tipo, se você quiser completar... Que isso, mano? Só porque eu não tenho mais aqui? Tá me dando cenoura? Obrigado, velho, que eu tô morrendo de fome. O que que essa cenoura faz? Ó, Legendary Carrot. O que que isso aqui faz? Você comer, enche bastante vida? É pra comer isso aqui, mano? Ou é pra bater? Pra que serve isso aqui, velho? Que você me deu? O que que ele tá fazendo? Vou logo transformar no macacão aqui, mano. Pra ele pagar um pau pra mim. Olha lá, vamos ver. Macacão, olha lá. Agora vamos ver, cadê ele? Vamos ver o que que ele vai se transformar. Ei! Logo o macacão super saiyajin, moleque. E aí? Qual foi? Vamos ver o que você vai se transformar. Transforma aí, vai, molecão. Quero ver o que você vai virar. Vamos ver se você vai virar alguma coisa mais forte que o meu macacão super saiyajin. Que tem seis... Nossa, 1600 de STR! Ó, o cara falando pra gente lutar lá. Ah, não, mano. Eu não tenho o Ki, velho. Você quer recuperar bastante de Ki? Recuperar nada, essa maçã aqui não dá nada, ó. Vou pedir comida. Dá comida! Será que ele já entendeu? Give me food, please. Mandar em inglês, né, mano? Ó, dê-me comida, please. Será que eles têm comida aqui, mano? Ô, louco, ó. Lutar de comida, né? Obrigado. Vamos lutar. Let's fight. Vamos ver. Vamos ver se esse cara vai matar lá. Mano, eu tô macacão, João. Se você mata macacão é porque você é forte mesmo. Ô, louco, semente dos deuses aí sim. Botei fé, hein? Ó, Mewtwo. Vai, vem, vem, Mewtwo, vem. Matei! Ô, louco, matei o cara! Matei o cara no topo sol, mano! Caraca! Deixa eu ver se eu matei ela no topo sol também. Ô, louco! Já tem que cair o quê, hein, já, bichona? Da próxima vez... Como tá o Weir? Não sei o que ele fala, porque tá traduzindo. Fica muito... Ó, a bichona caiu. Que isso? Ah, não deu dono em mim, não. Beleza, então. É, filhão, olha só a pessoa que aqui é o quê? Aqui é o macaco saiadinho! Eu queria tanto conseguir travar... Cadê ela? Eu queria tanto conseguir travar... Mano, o complicado de ser saiadinho é isso. Onde ela tá me batendo? Ah, você tá aqui, né, safada? Você tá correndo, né? Você é esperta. Ó lá, ó lá, ó, correndo, ó. Vem, vem. Toma, toma. Vem, vem cá, vem. Vem, vem cá, vem pro macacão. Pode, pode passar o poder aí, seu Kamehamehazinho. Macacão tanca. Ó lá, o macacão tanca, moleque, ó. Aqui é macaco, mano, ó. Ó lá, soltou o Kamehameha aqui em mim. Ah, tá de brincadeira. Deixa eu comer uma semente do Zeus aqui pra opar toda a minha Melki. Vem pro pau, vem. Ó, ela falou, tipo, impressionada que eu aguentei o tapa dela. Vem pro pau, vem. Ó lá, mano, é que eu não consegui acertar ela. Que minha mira não trava. Tem alguma coisa na minha config, quer ver, ó? Deixa eu tentar arrumar isso aqui. Tem alguma coisa, mano, que minha mira não trava na pessoa. Cadê? Vai, 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 muda do... Nossa, eu tô apanhando muito. Quer ver que eu já vou voltar morto já? Cadê? Mano, cadê? É o Z. É a letra Z que trava. É a letra Z. Ó lá, não tem nada. Não tem nada, só que eu não consigo travar. Como assim? Calma aí. Pronto, voltei. Ó. Eu e Estadia, para de defender. Não sei nem o que ela tava falando. Só sei que eu não consigo travar nela lá. Minha mira não trava nessa... Ai, meu Deus do céu. Você que tá lançando esse esquizão aqui, ó. Chora pro macaco, vem. Chora pro macacão saiyajin. Não dá dano não, filho. É o tanco. Ó, macacão saiyajin. Eita, que isso? Agora deu dano. Macaco mais macacão saiyajin é forte, ó. Só me dá mais semente dos deus que eu fico aqui até amanhã com você. Ó. Correndo. Correndo do macaco gordo. Só porque eu sou macaco, né? Ah, tá correndo, né, safada? Ah... Não aguenta com o macaco, ó. Ó. Aumentando o Kaioken. Vem com o macacão, vem. É porque eu não consigo travar a minha mira em você, mano. Porque se eu travo, você tá lascada, viu, menina? É que eu não... Ó lá, eu não consigo. Minha mira não trava. É porque eu tô com algum bug, eu acho. Deu só um tapão. Já saiu voando já. Cadê ela? E aí? Cadê você? Ah, está aqui do outro lado. Vem. Vem pra cima. Vem pra cima. Vem. Matei! Matei! Olha lá, olha lá! Matei! Cê é louco! O macaco Saiyajin é zica, moleque, ó. Mano, uma dica pra vocês. Consegue o Saiyajin e depois usa o macaco Saiyajin. Olha o tanto de dano que eu tenho. Matei já os dois caras mais fortes que eu vi no servidor hoje, mano. Meu... Ó o outro ali, ó. Tá querendo lançar um poder em mim, ó lá. Ah... Isso aí nem machuca o macacão, mano. Ah, deixa eu sair daqui, vai. Sai daqui que o macacão é muito forte, tá? Muito forte pra vocês, o macacão bafu. Enfim, pessoal, vou ficando por aqui. Até o próximo episódio. Caso você gostar, deixe seu gostei. E, mano do céu, velho, a transformação de macaco é a melhor transformação que eu já vi em toda a minha vida. Que negócio... Nossa senhora, agora eu vou fazer um monte de missão, mano. Cês tão lascados. Eu vou conseguir um milhão, mano. Eu vou conseguir um milhão pra aquela super forma rapidinho. Pode apostar comigo. Agora que eu descobri esse macacão aqui, é só não ficar de dia que eu fico forte. Enquanto tá de noite, eu sou o mais forte desse mod aqui já, desse Dragon Ball. Matei... Não, brincadeira, né? Mais forte eu não sou, mas eu tô forte pra caramba. Mas, mano do céu, mano. Esse macacão aqui, moleque, eu vou explodir tudo, mano. Eu vou acabar com tudo, ó. Olha lá. Ah, sai daí, ó. Frisinha de merda. Aqui é macacão, mano. Aqui é macacão black ainda. Porque eu sou a fusão dos amassos ainda. Nossa senhora, moleque. Eu vou destruir esse daqui tudo. Eu vou tacar o... Tacar o caos aqui. O medo. Cês tão lascados. Agora que eu descobri essa forma aqui, ninguém me segura mais. Ai! É, isso quando fica de dia, né? Porque senão eu vou morrer fácil. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL